Que a Xiaomi produz produtos de qualidade, ninguém pode negar. Mas o que significa essa inteligência artificial inclusa nessa câmera inteligente? Ou é puro marketing? Será que essa inteligência artificial vai garantir uma segurança a mais na sua casa em relação às câmeras tradicionais? Tudo isso a gente vai assistir nesse vídeo. Mas antes disso, se você gostou desse tema, deixa seu like, porque assim você vai ajudar o canal. E o segundo motivo, eu vou entender que você gosta de vídeo como este e vou trazer mais câmeras inteligentes para que você possa comparar e verificar cada uma. Agora vamos lá para o nosso vídeo dessa câmera inteligente da Xiaomi. Após vários testes dessa câmera, eu preciso te trazer informações bem relevantes. E isso vai definir a sua aquisição ou não desta câmera. Então, fica até o final para não falar Ah, o Ícaro não disse tal informação. Beleza? Então vamos lá. A parte forte da câmera que ela apresenta é a parte de inteligência artificial. Será que ela realmente funciona? Bom, aqui nos testes, ela tem um reconhecimento de inteligência artificial quanto a sons. Ou seja, sons anormais. Vidro quebrando, porta quebrando, criança chorando. São sons anormais para uma casa, né? Uma casa inteligente. E ela reconhece sim esses sons. E toda vez que ela reconhece esse tipo de som, vai chegar uma notificação no seu celular. Inteligência artificial diferenciando pessoas de animais. Funciona? Bom, eu não consegui fazer na prática quanto a animais. Mas pessoas, ela vai reconhecer. Toda vez que ela encontra uma pessoa, vai chegar uma notificação no seu celular. Ícaro, eu consigo visualizar a imagem dessa câmera no Fire TV, no Echo Show e no Chromecast? A resposta dessa pergunta, eu vou te dar lá quando a gente entrar na parte de configurações. Qualidade da imagem, eu posso te falar que não tem nada melhor. Já testei diversas câmeras e nenhuma chega nem perto dessa câmera aqui. Gostou da imagem? Gostou do áudio? Está sendo captado diretamente da câmera, sem qualquer tipo de edição. Comenta aqui embaixo se está dentro do padrão que você mais gosta. Quanto na visão noturna. Você consegue identificar a pessoa com perfeição. Vale muito a pena quem deseja uma qualidade top. Quesito áudio. Você consegue conversar aonde está a câmera, aonde está a pessoa com o aplicativo. Vocês podem mandar mensagem entre si. Vamos falar um pouco das configurações da câmera. Não vai funcionar no aplicativo Mi Home. Inclusive eu tenho um aspirador de pó. Já tem vídeo dele no canal aqui em cima. E não funcionou no aplicativo Mi Home. Agora vamos entrar lá na parte dos assistentes virtuais. Google e Alexa. Não consegui fazer ela funcionar na Alexa. Botei região Brasil, região China, região Estados Unidos. Nenhuma das três, zero. Habilitei a skill. A skill apareceu como habilitada. Mudei a minha conta da Amazon para os Estados Unidos. E zero. Não consegui fazer funcionar. No Google Chrome eu também não consegui vincular. Esta câmera inteligente já vem com carregador de energia e o cabo de alimentação, o cabo USB. Que por sinal é muito grande. Dá para fazer uma instalação em um local bem longe da câmera. Então ela já vem prontinha para funcionar. Você não precisa comprar nada. E aí Icaro, vale a pena adquirir esta câmera? Vale. E para isso eu vou te ajudar. O link estará na descrição deste vídeo com o menor preço. Embora eu não tenha conseguido fazer ela funcionar nos assistentes virtuais. Eu já procurei vários vídeos. E todas as pessoas conseguiram fazer funcionar. Eu não sei porque eu não consegui. Mas aproveita a oportunidade. Convido para que você faça a sua inscrição. Porque assim que eu tiver uma solução. Eu vou compartilhar com você. E resumindo. Não tem qualidade de imagem melhor do que esta câmera. O aplicativo é bem simples de mexer. Tem diversas funções. Tanto das básicas quanto das avançadas. Ai Icaro, olhando só pelo aplicativo, pelo tablet. Já estou satisfeito. Então pode adquirir sem medo de errar. Ai Icaro, o que eu faço? Você tem duas soluções. Você quer uma câmera com qualidade inigualável. Ou você quer uma câmera que funciona com a Alexa? Então você vai colocar o que mais pesa para você. O que você prefere? Comenta aqui embaixo. Eu prefiro uma câmera com qualidade. Ou eu prefiro uma câmera que funciona com a Alexa? Espero que tenha te ajudado. Pois esse vídeo é pensado em você. E no final, segue dois vídeos que certamente vai te ajudar. Vai te trazer conhecimento e aprendizagem. Um forte abraço. E assista os nossos vídeos aqui logo depois.